Estou aqui ao colado de Elivaldo Barbosa, sempre trazendo informações em tempo real do mundo da política. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Para você que nos acompanha também. Elivaldo Barbosa, a Câmara dos Deputados apreciou essa semana aquela discussão em torno da exploração do pré-sal. E os deputados decidiram que a Petrobras não terá mais essa prioridade, não será necessariamente ela a explorar aqueles benefícios, o petróleo que está naquela camada do pré-sal descoberta recentemente no Brasil, Elivaldo Barbosa. Isso, foi uma sessão muito movimentada ontem lá em Brasília e que o governo acabou prevalecendo a força da bancada governista. Com 202 votos, se não me engano, conseguiu aprovar essa nova determinação, essa nova proposta que estabelece, o que abre a possibilidade de investimentos privados na exploração da camada do pré-sal. E como é que votaram os parlamentares piauienses, Elivaldo? São informações que a gente tem aqui, olha só. Votaram a favor da liberação, vamos dizer assim, vamos usar esse termo aqui, a favor de que outras empresas explorem o pré-sal. Os deputados Atila Lira, do PSB, Júlio César, do PSD, Mainha, do PP. Também votaram Marcelo Castro, votaram a favor. Marcelo Castro, PMDB, Paz Landim, do PTB, Rodrigo Martins, do PSB, se votaram a favor da tese do governo, da proposta apresentada pelo governo de que outras empresas fizessem essa exploração. E quem votou contra? Assis Carvalho, do PT, e Silas Freire, do PR, marcaram essa posição contrária neste assunto ao governo Michel Temer. Exatamente, é um assunto que, de certo modo, o PT já estava fechado nessa posição. Considera que isso será uma agressão à soberania nacional. No entanto, prevaleceu o entendimento que não. É a possibilidade de modernizar, atrair investimentos, modernizar a exploração do petróleo com benefícios ao desenvolvimento econômico do país. Deputado, você conversou com o deputado Assis Carvalho, né, a respeito desse assunto também. Exatamente, que votou contra. E o deputado também, Júlio César, muito convicto também, na opinião dele, é favorável ao capital privado na exploração da camada do pré-sal. E o deputado Silas Freire também se pronunciou lá na Câmara dos Deputados. Vamos ver como é que foi o pronunciamento a respeito desse assunto. Estou assustado como querem vender a Petrobras. E a minha opinião é contrária ao meu partido. Isso é uma arrumação para vender a maior empresa do Brasil. Não resolverá os problemas brasileiros. Isso, isso sim, nos assusta muito, senhor presidente, senhores brasileiros que nos acompanham neste momento. Eu não falo aqui pelo meu partido, que é da base do governo Temer, mas falo a minha opinião pessoal. Nós vamos entregar a maior empresa do Brasil, de graça, de graça, entre aspas, porque nós sabemos que os interesses são milionários. Não para o país, mas para alguns. Então, tenhamos cuidado. Vamos matar a vaca, porque encontramos carrapatos? Precisa estudar mais esta questão, recuar para avançar mais tarde. Esta matéria que veio do Senado, oriunda do ministro José Serra, que já tinha mantido diálogos com alguns interessados nessa terceirização oficializada da Petrobras. E assusta o brasileiro. Atenção, brasileiros. Esta casa pode estar dando um cheque em branco para a venda total da maior empresa do Brasil. Não se recupera a Petrobras entregando ela de graça. Olha aí, está aí o pronunciamento feito pelo deputado federal Silas Freire, que confessou, e a Levaldo Barbosa, que está se posicionando contrário à posição do partido em nível nacional. É, exatamente. O PR é um partido da base governista e a maioria do partido, o deputado está aqui conosco, afirmando que também é da base governista. Mas ele estuou de uma, imagina, orientação do partido para acompanhar, já que a matéria foi aprovada com amplo apoio dos governistas. Mais de 200 votos. Mais de 300, quase. Quase de 300 votos. 300 votos. E nós vamos conversar agora com o deputado federal Silas Freire, que já está aqui com a gente, fala para a gente a respeito da situação vivida durante essa votação anteontem e dessa posição, dessa decisão de votar contra a orientação do partido neste assunto. Isso cobra algum tipo de preço em relação a essa relação com o partido? Que preço é esse? O partido, nessa votação, ele não fechou questão. Ele apoiou de forma majoritária, mas não fechou questão. Na 241, ele já me mandou uma comunicação que se eu votar contra, eu vou ser punido. Para mim, para a deputada Clarissa Garotinho, do Rio de Janeiro e para a deputada Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte. Então você não vai nem avaliar essa questão, vai votar com o partido. Na 241, lá do limite dos gastos. Não, no limite dos gastos. Que vai falar sobre isso. Votar na segunda-feira. Não, eu vou voltar a falar com o partido na segunda-feira. Eu adoro o meu partido, sou fã do PR, da direção do PR, mas existem algumas votações que a gente precisa dialogar, não é fechar a questão. Eu acho que a política é dinâmica, é justamente para isso. No caso do pré-sal, essa é a nossa opinião. Nós sonhamos com a divisão dos lucros dos royalties do petróleo, que ainda está judicializado lá no STF. Agora nós entregamos a nossa riqueza para a Shell, para os internacionais. E isso nós tínhamos ouvido falar, o ministro, que hoje o ministro Serra, senador, foi pego de uma ligação telefônica, ainda conversando com o capital exterior, dizendo que havia possibilidade de se entregar esse trabalho feito único e exclusivamente pela Petrobras para o mercado exterior. Não tenho nada contra. A Petrobras não tem condição de investimento. As informações que temos, que com toda a roubalheira que fizeram na Petrobras, com os assaltos que fizeram na Petrobras, ela ainda teria capital para fazer investimentos para captar esse pré-sal do nosso país. Mas aí encontramos vários roubos na Petrobras, nós vamos matar a vaca. É a história do carrapato. Nós vamos matar a vaca, nós vamos entregar o maior patrimônio do nosso país. Foi quem desenvolveu o método de explorar o pré-sal. Mas o projeto trata especificamente da exploração do pré-sal. Sim, meu amigo, mas você tira a autonomia da Petrobras, você diminui aquilo, porque era a Petrobras... Monopólio. Não é monopólio, não é que ela seja dona, mas era como se fosse um patrimônio, a Petrobras é nosso e o pré-sal é nosso. Agora nós vamos mudar para o exterior. Eu vou ter contra, mas torço que dê certo. Eu sou assim, eu vou ter contra, mas torço que dê certo. Tomara que não seja o desmonte da nossa maior empresa. Não é porque o fulano, o Cicrando e o Beltrando assaltaram a Petrobras que nós vamos acabar com ela. Não, não, eu não concordo. Mas se der certo, eu vou aplaudir. Agora eu não posso deixar a minha digital na entrega do maior patrimônio do Brasil, que é o pré-sal, para o mercado exterior. E eu não deixei. Já começou nas comissões a discussão em torno da PEC dos gastos, que é o governo disciplinando como vai ser o teto do gasto em algumas áreas a partir de agora. Em todas. Em algumas áreas eu digo porque saúde e educação, a partir do ano, somente um ano mais a frente. Dezoito. Agora, nesse teto está estabelecido que o reajuste para gastos em todas as áreas vai obedecer à inflação. O senhor já disse que o seu partido quer votar a favor da sua proposta. Fechado. Fechado. O senhor está disposto a, mais uma vez, desobedecer o partido? Eu não vou te dizer isso agora. Deixa eu conversar com o partido lá na segunda-feira. Os caras mandam uma fita aqui e eles me expulsam antes de eu votar. Antes de votar a questão em votação. É, então, o que é que nós achamos? Nós achamos e participamos de uma discussão acalorada da Comissão de Família e Saúde. O que é que nós achamos? Nós achamos, gente, olha, para a gente ser sincero, nós precisamos fazer corte. Isso aí é urgente, 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 urgente. O país precisa diminuir o gasto. Agora, só quando você fala gastos públicos, o cara que está em casa agora, telespectador, telespectadora, ele imagina logo que é o carro que o deputado anda, que é a farra do político. Quando você fala em gastos públicos? Verba de gabinete. Isso, verba de gabinete. Aliás, eu sou favorável que a gente comece os gastos públicos por nós parlamentares. R$ 90 mil de verba de gabinete é muito. R$ 50 mil dava para formar uma equipe de assessores adequada no Estado e em Brasília. Não precisa de R$ 90 mil. Não precisa. Não tem necessidade. Tanto para o estadual como para o federal, para o vereador, a gente poderia começar por aí. Agora, gente, congelar os investimentos da saúde é você dizer que daqui a 20 anos nós não vamos construir mais leitos de UTI. Ah, não, mas vai ter a elevação, o reajuste de acordo com a inflação. Então, a gente vai ficar torcendo para a inflação aumentar, para a gente ter uma UTI. Que situação! Que situação! Sabe o que significa congelar os investimentos da educação no Piauí, Elivaldo? Por décadas, por décadas, o Piauí só teve duas escolas técnicas federais do passado. Era Terezinha e Floriano. O Piauí agora tem mais de 11 IFPs. Você sabe o que significa isso? É ali em Angical, na terra da nossa prefeita do PR Neta, ter um IFP. É lá em Bom Jesus ter outro, é lá em Cocal ter outro. Nós vamos passar 20 anos sem abrir um IFP. Nós temos agora para aprontar duas faculdades de medicina pública, uma em Picos e uma em Parnaíba. Você sabe o que é congelar os gastos com educação? É o sonho do povo lá de Floriano ir embora de lavar o curso de medicina para lá. Você sabe o que é congelar os gastos com saúde? É você tirar o remédio de quem tem mal de Parkinson? É você tirar a UTI de quem quer viver? Então a gente precisa ter cuidado. Eu não sou contra a 241. Eu acho que a educação e a saúde deviam ficar de fora. Ou se não ficar de fora, elas terem... Ah, mas estão tendo tratamento especial muito pequeno. Vamos tratar a educação e a saúde com prazos de 5 anos, por exemplo? Vamos! Então a alternativa que o senhor apresentaria seria tirar a saúde e a educação dessa lista? Porque a saúde... Eu não estou falando nem da assistência social. Porque neste país desigual, o Bolsa Família tem sido a salvação do nosso povo. Eu ainda não cheguei na assistência social, porque você vai perder o seu Bolsa Família. Vai, vai. Essa história, os discursos que não... Mas como foi aprovado na comissão? Hã? Como está o relatório do relator, o congelamento na assistência social, a demanda não poderá aumentar em hipótese nenhuma. Pode mudar no plenário essa... Eu acho que na segunda-feira ele já avançou. Ele não incluiu a Dru. Entendeu? Ele já fez um avan... O Peroni, do Rio Grande do Sul, um médico. Eu estou até admirado. Quem é o médico que quer que saia recursos do SUS? O médico que está me assistindo agora me fala uma coisa. Quem mais empregou neste país foi a saúde. A saúde? 50 mil empregos. Diga que eu estou mentindo. Foram criados na área da saúde. Vão fechar esses empregos sem esse investimento. As santas casas do Brasil inteiro, que fazem um trabalho fenomenal, vão fechar suas portas. Vão fechar suas portas. Então, ah Silas, mas ele não vai cortar nada. Mas também não vai aumentar. Nós vimos 91% das escolas do ensino médio, da escola pública, teve nota baixa no Enem, não foi? O que é que precisa fazer? Investir. Aí eu congelo o investimento na educação. Então, em vez de eu ter 91, eu vou ter mais de 100. Ou 100. O ano que vem, em 2018. Então, o que eu estou chamando a atenção é para conversar. O meu partido já me advertiu que se eu votar contra, ele me penaliza. Eu vou responder no conselho de ética. Agora, eu disse ao partido, se não mudar isso, se não tirar a educação e a saúde, eu, olha, deixa eu confessar uma coisa, eu não sei nem se eu sou candidato à reeleição. Eu preciso me convencer para me tentar uma nova vaga na Câmara. Algumas coisas me frustram. Eu estou com quatro semanas lutando para votar, não é só eu, muitos outros parlamentares do Brasil inteiro, o PLN que libera o recurso do FIES para 2 milhões de habitantes. Quatro semanas. Aí, para vender o pré-sal, deu 500 deputados no plenário. Mas, para liberar o dinheiro do FIES, faltou dois. Por que isso acontece? Um e meio da... Porque o cara não tem interesse, pô. E eu vou fazer o quê lá? Eu estou repensando com a minha família se eu vou lançar o meu nome numa candidatura. Eu fui eleito primeiro suplente, claro. Por que você não vai para a oposição? Não, eu não vou para a oposição. Meu partido de governo, eu não sou oposição ao presidente Temer. Eu quero ajudá-lo, por exemplo, a repatriação do dinheiro ilegal saído do país. Eu reestudei ontem à noite e devo votar a favor. Por quê? Porque na hora que... Esse dinheiro é ilegal. Tem dinheiro de tráfico, tem tudo. Mas na hora que ele entrar no Brasil, a Receita Federal vai identificar de quem é. A Polícia Federal vai poder punir aqueles. E entra nos cofres brasileiros. Vem para a saúde. Eu acho que assim ele regulariza. Vem para a saúde agora. Tirar a sala de aula. Não seria o Estado brasileiro dependendo do dinheiro do crime, não? Não, porque esse dinheiro não vai entrar regular, ele não vai entrar em regular. Na hora que ele declarar, ele vai ter que dizer. E aí, você tem um milhão lá fora. Na hora que você colocar aqui, a Receita vai te taxar, você vai pagar os teus impostos e depois você vai responder. Isso foi o que eu entendi. Por isso, eu estou mais maleável. Agora, tirar, deixar o pobre ir para o cemitério, gente, só defende essa PEC quem tem plano de saúde. Só defende essa PEC quem estuda em colégio particular. Olha, a PEC pode até ser boa, mas no princípio vai ser ruim. O professor sabe disso. Sem investimentos, ele passa cinco anos, 20 anos sem treinar, sem treinamento, sem evolução na sua carreira. Quantas salas de aulas não abrirão? Quantos postos de saúde não funcionarão? O meu medo é esse. Vamos flexibilizar para essas duas áreas? Aí, contem comigo. Eu não sou oposição. Eu sou governo. Eu sou governo. O meu partido é governo, é da base do governo. Eu sou governo. Mas o meu primeiro partido são os quase 80 mil votos que me levaram à primeira suplência. depois é o PR, que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado. O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar à segunda lá e falar com o meu líder, com o presidente do partido, que é meu padrinho político, Antônio Carlos Rodrigues. Você não vai me expulsar, não é? Agora, se disser, não tem jeito, eu vou te expulsar e eu não vou votar. A minha digital eu não deixo lá. Eu não voto. Você não vai para a votação? Não, eu não vou. Eu não vou contrariar o meu partido, deixo a opcionada, mas não vou deixar a minha digital lá. Isso conta contra a votação. Você sabe que é PEC, não é? Então, eu não vou dizer não... Maria é qualificada. É, Maria é qualificada. É como se votasse contra. É, mas eu não vou. Mas eu não vou. Eu não vou botar a minha digital lá para diminuir a UTI, para diminuir sala de aula, tenha certeza. Se não, amanhã é demagogia. Eu não vou, sabe por quê? Porque eu sou profissional liberar igual a você. Estou deputado. Amanhã eu volto para a televisão, eu não sei se o doutor Jesus já me queria aqui, não sei se o Paulo Guimarães me queria lá. Aí eu fico desempregado, eu vou ter que usar a escola pública. Eu não tenho reserva. Os meus filhos também vão ter que usar a escola pública. Eu vou ter que deixar de pagar meu plano de saúde. Então, eu estou pensando no povo, pensando na gente, a gente que tem idas e voltas, né? Então, só cegamente apoia a 241 quem não pensa desta maneira. Não é nada contra o governo, não é nada de sensacionalismo. Tira bem aqui a saúde e a educação. Vamos tirar elas. Ou então, vamos fazer o seguinte. Em vez de 20 anos, 5 anos flexíveis para a saúde e educação. A gente sabe... Olha o que foi que o Perón disse. Eu sei que vocês estão... Mas em 10 anos... Olha o que ele disse. A proposta é que em 10 anos faça nova a eleição. Presta atenção no que o governo está dizendo. Quando aperta o cerco na sua casa, o economista do Palácio Planalto disse numa reunião do PR para mim. Você não corta o celular e a internet do seu filho, meu amigo. Vocês não vão cortar nem o celular e a internet, não. O supérfluo, vocês vão cortar... É o remédio da pressão do pobre. É a UTI que o cara quer viver. Se for só o supérfluo, é uma beleza. Vamos começar cortando? Depois de amanhã, tem um jantar lá no Alvorada para 450 talheres. Você já ouviu falar. Todos os deputados, não é? Ali vai rolar um vinho bom. Não vai? Você acha que o corte tem que sair? Porra, quanto é que vai sair aquele jantar? Mas não vai dar o suficiente. Não, mas não começa cortando lá desse jantar? Eu, se eu fosse lá, eu não ia comer pouco. Aí é o supérfluo. Eu não ia tomar pouco vinho. Então, já começou cortando com a sua ausência, não é? Pronto, já estou iniciando, não é? Então, eu acho que o caminho é esse. Nada contra a PEC. Eu acho que nós não podemos imaginar, num país como o Brasil, que vive uma explosão de violência, imaginar mexer na saúde, que é vida, e na educação, que é perspectiva de vida. Muito obrigado. Está certo. Muito obrigado, deputado Silas Freire, aqui pela presença. Obrigado pela participação. Obrigado.